olá passando aqui pra poder mostrar pra vocês mais uma produção aí nessa pouquinho aqui com esse sapatinho que eu coloquei essa fitinha nele para poder estar amarrando aqui eu fiz ele não né eu fiz calama ama marrom e amarelo é isso aqui é mais um trabalho é realizado por mim espero que vocês gostem é só um pequeno demonstração dos trabalhos né quem sabe um dia futuramente estarei reproduzindo aí para o nosso canal né fazendo passo a passo aí né aí eu vou estar deixando aqui pra vocês e deixo aí abaixo se vocês gostariam que eu estivesse reproduzindo essas peças a qual eu posso os vlogs assim né eu posso sim esses vídeos pequenos agradeço a todos agradeço a deus por mais essa oportunidade e até um próximo vídeo se deus quiser